Agora vamos para uma outra notícia, essa não é tão boa, mas vocês entenderão o porquê. Pelo menos 47 regiões da capital de Teresina devem ter o fornecimento de energia interrompido nesta quinta-feira. Isso por conta de serviços de manutenção da rede elétrica. Conforme divulgado pela Equatorial Piauí, a interrupção é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem é atendido e beneficiado pelas melhorias. As paradas programadas vão ocorrer diariamente e nós vamos conferir agora os locais onde a falta de luz deve acontecer amanhã, quinta-feira. A primeira interrupção do fornecimento vai de nove até o meio-dia e vai atingir os bairros Estrada da Alegria, Estrada da Alegria Torrões, povoado Alegria, das nove e cinco até as onze e vinte da manhã será atingido povoado Formosa pela falta de energia. E a interrupção das nove e dez até as doze e quarenta acontecerá no bairro Gurupi, bairro Alto da Ressurreição, povoado Chapada e no bairro Angelim. A Equatorial Piauí lembra que por questões de segurança, ninguém deve mexer na rede elétrica durante os desligamentos. Isso porque a energia pode voltar antes do horário previsto. E no caso de atendimento de uma demanda emergencial, o desligamento programado poderá ser adiado temporariamente. Em caso de adiamento do desligamento programado, a Equatorial informa que será divulgada uma nova data para que a população das regiões afetadas possam se programar.